Salve pessoal, belezinha? PPGG na área aqui com Grounded. O jogo acabou de ser atualizado. Muitas mudanças, pequenas mudanças, mas muitas mudanças, beleza? Eu pude notar que o jogo que levava mais de 10 minutos pra abrir aqui por causa da minha construção. Eu tenho dois mapas onde tem muita construção, esse que eu tô aqui não tem tanta. No meu primeiro mapa eu construí uma escada que leva até o topo da árvore lá, depois eu construí um observatório em cima daquele laser ali. A gente construiu uma base que vai do começo do jogo e uma ponte que vai até a árvore sem você precisar ficar se locomovendo aqui pelo mato, né? E uma outra ponte que vai até o formigueiro que fica lá na beirada do mapa. E levantamos uma torre aqui gigantesca, bem alta mesmo, e tava travando bastante o jogo. Então eu comecei uma fortaleza por causa da nova atualização. E ela também estava causando, isso aqui já é outro mapa, né? O mapa da nossa série é esse aqui. E também tava causando um load absurdo. Também estava já com mais de 10 minutos de load. Quando a gente chegava aqui perto da nossa fortaleza aqui, ainda está com queda de FPS, beleza? Mas não é nem comparado com o que tava antes. Tava quase impossível de andar aqui dentro. Agora já tá bem melhor, bem melhor. Não tem nem comparação. Conseguiram otimizar, ainda bem, né? Eu tinha essa minha preocupação. E eles tiveram o capricho de mudar os símbolos, aprimorar os símbolos que aparecem, por exemplo, aqui nos baús, né? Mudaram os símbolos que aparecem no mapa. Ali era um formigueiro, tem uma casinha ali. Depois eu vou dar uma olhadinha nas novas opções, tá vendo? Ali era o símbolo de uma árvore, não era a água, enfim. Eu vou dar uma olhada ainda, continua a casinha aqui. Ali era o símbolo de uma comida. Então eu vou dar uma olhada novamente nos símbolos e a gente vai ver junto aqui, beleza? Nos baús. Deixa eu ver aqui. Customize Maker, agora está no LT, era no Y. Beleza, então mudaram aí alguns símbolos, tá? Mudaram praticamente todos, mudaram a maioria dos símbolos, ou todos praticamente. Estão diferentes, mas ainda são os mesmos símbolos, tá? E colocaram a opção de você depositar, de poder depositar tudo, né? Agora você pode depositar um stack de itens e não mais apenas um ou dois, beleza? Essa aqui foi uma mudança extremamente ágil, né? Necessária. Outra coisa que eu notei que eles tiveram o capricho de mudar. Eu tenho um outro baú aqui. Foram a aparência dos itens guardados dentro do baú. As partes de formiga agora estão assim. E as partes do bombardeiro também, ó. Eles... Essas partes de insetos, eles aprimoraram pra gente conseguir identificar melhor. Ficou bem top, ficou bem bonito mesmo, ó. A cabeça de formiga agora é uma cabeça mesmo. Cara, ficou bem melhor, né? Pra gente poder identificar o que a gente tem guardado ou não. Ó, ele faz até um balanço aqui na hora de eu guardar. Ele completa o que eu já tenho. Tá vendo, ó? Stink Bug, mandíbula. Cara, ficou bem top mesmo. Essa melhoria que eles fizeram na aparência dos itens guardados. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. O que que mudou de... O que que tem de novo aqui, né? Apareceu aqui o battery litter, beleza. É... Ferramentas não apareceu nada novo. Nem na workbench. Tudo que eu já tinha continua. É... Eu notei que os ícones, eles deram uma pequena refinada nos ícones dos itens. Aqui também não tem nada novo. Beleza. Na arte, também não. Na base build, eles colocaram aqui a parede triangular invertida. Eu construindo aqui a base, eu realmente notei a falta dela. Quer ver, ó? Bem aqui, eu queria colocar uma. E não tinha como fechar esse buraco aqui, ó. Agora tem. Beleza. Agora tem como fechar aqui. Antes não tinha. Aqui tem, né? É... Dá pra gente colocar aqui as cercas. Antes não tinham. As cercas. E a mesa. Os tipos de mesa aqui. Né? É... São dois tipos de mesa diferentes. Melhoraram em muito a aparência. Era uma aparência bem confusa, né? Sobre a parte da decoração. Pra gente colocar aqui a cabeça dos insetos. Como num troféu, né? Aparecia só a cabeça. Sem a base. Então, era bastante confuso. Eu achava bastante confuso. É... Vou subir ele rapidinho. Bom, completamos a ponte aqui, né? As pontes. Completamos a ponte. Eu fiz aqui de um lado um tipo, né? De... Proteção aqui. Do outro lado, do outro. Você então não vai cair mais. Tá? Dos locais que você construir. Um é bem mais baratinho, né? É... Você vai gastar aí só fibra. Fazendo a cordinha e a sprig. Você vai recolher a plantinha pelo mapa. Bem simplesinho mesmo. E a outra, bem mais complicado. Você vai ter que recolher aí as... As nozes, enfim. É... Amêndoas. Bom, você vai ter que ir lá na árvore. Quebrar com o seu martelinho. Né? No chão. E recolher espinhos das plantas. Na nossa série aí no começo do canal. Do nosso... No começo da nossa série de Grounded. A gente tem. Aonde você vai encontrar os espinhos. Inclusive tem um pertinho aqui, ó. É daquela flor rosa ali. Tá? Que você extrair espinho. Você vai extrair espinho infinitamente. E das nozes aí um pouquinho mais complicado. Que você vai precisar. Ir lá na árvore. No pé da árvore central. Pra quebrar no chão lá. De cada um vem um só. Né? Lembrando que pra você fazer aqui. Você vai precisar de a corn shell. Você vai precisar de dois. Pra cada cerquinha. Então você vai ter que encontrar bastante. Bom. Temos um novo integrante aqui. Um inseto aquático. Nós vamos tentar extrair dele o que dá pra extrair. Não sei o que que dá pra extrair dele. A gente tem bastante vida. Eu não sei nem se a gente tem oxigênio pra ficar embaixo da água aqui. Beleza. Pegamos aqui. Matamos um Walter Flea. Vamos lá analisar isso aí. Chegamos aqui. Vamos lá. Hum. Não aparece pra analisar. Já aparece direto pra gente fazer a miniatura. É. Vamos ver ali no craft. Na parte de arte. Não apareceu não. A gente capturou ele direto. Vamos ver se é isso mesmo. Equipe. Não dá pra equipar não. Provavelmente ele vai ser. Tá ali até na descrição né. Provavelmente vai ser. Usado pra alguma coisa. Dá pra consumir. Dá pra comer. Ele regenera. Água. E. Comida. Bom. Eu vou deixar dentro aqui. Da minha base construída. Pra vocês verem como é que fica. Ente parte. Vai ser o principal. Que o mais complicadinho de conseguir né. As pernas da mesa. São de. Pernas de formiga. Beleza. Então a gente vai construir uma mesa aqui. Show de bola. E. Uma outra mesa um pouquinho mais. Enfeitadinha. Também usando. Antiparts. Beleza. Tá aí. Isso é novo no game né. E a gente não podia. Deixar. De estar trazendo aqui. Pra vocês. Bom. Eu vim até aqui na fonte. Achando que eu ia encontrar o pássaro né. Eu ia encontrar a pena do pássaro. E não encontramos. Beleza. Então. Eu não sei exatamente aonde tá. Quando eu tiver essa informação. Eu vou passar por essa experiência dentro do game. Eu gravo um vídeo. Faço alguma coisa aí. Beleza. Pra trazer um. Feedback pra vocês. Bom. O mundo aquático que a gente esperava. Não veio nessa atualização ainda. Né. O que dava pra gente fazer. Por enquanto. A gente já fez. Uma coisa que eu achei boa. É que pelo menos. Teve né. É. Pequenas preocupações. Ah. Dos status. Eu já adquiri um aqui. É. Explorador. Natural. Pelo que eu percebi. Essas habilidades aqui. Elas vão aparecendo. A medida que você realiza. Repetidamente. É. Algumas tarefas. E você pode. Ter três tarefas ativas. Três habilidades dessa aqui. Ativadas. Ao mesmo tempo. Beleza. Eu. Quando. Eu tiver informação. Sobre como habilitar essas. Essas. Habilidades aqui. A gente faz. Algo específico. Que traz a série aqui no canal. Fechou. E eu não encontrei o pássaro. Infelizmente. Fiquei. Devendo. E fiquei na vontade. De encontrá-lo. Eu vim aqui. Vou aproveitar também. Pra catar. Beren. Que é bem. É bem difícil. Bem raro de. Encontrar. Enfim. Nada do pássaro mesmo. Né. Fiquei. Fiquei chupando o dedo. Mas tá bom. O grado de a gente tá aí. Melhorando cada dia. Mais. Espero que vocês estejam gostando. Da série do canal. À medida que tiver. Atualizações. Ou novos conteúdos. Ou alguma coisa que eu considere. Bem relevante. Que vocês precisem saber. Ou coisa parecida. Eu trago aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui. De repente. Bum. Um puta de um barulhão. Olha isso mano. Só que tem um porém. Caralho. Como que eu faço pra extrair. Eu não sei se ele vai me matar aqui. Como que eu faço pra extrair uma pena dele. Eu não sei. É. Extraindo a pena. Do pássaro. A gente vai ter acesso. Caralho velho. Ó. Não tá caindo. Não tá caindo nada. De pena dele. Eu vou chegar lá onde ele tá. Eu vou morrer mano. Eu vou morrer. Mano. Ele tá virando. Pra mim. Tá ligado? Ó. Eu vou morrer velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Caralho. Tá. Não aparece nada pra extrair ó. Ai. Não cara. Não cai não. Filha da puta. Mano. Não consigo bater nele. Ele não sente nada. Não. Mano. Por que que eu pulei e fui pra trás? Meu Deus. E agora? Não sei extrair a pena desse bicho aqui. Vou voltar aqui pro... Eu não sei o que eu preciso fazer velho. Ele tá derrubando pena ou alguma coisa parecida? Não. Pelo que eu tô vendo não. Portanto tem uma flecha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer flecha. Craft. Droga. Eu não trouxe nada comigo pra fazer flecha. Eu não sei se tem que jogar flecha nele. Mas tá aí. Tá, porra. Bicho gigante, cara. Pô, mano. Se eu saísse sem encontrar ele... Eu ia ficar triste. Mas... Eu não sei o que precisa ser feito pra extrair a pena dele. Diz que tem esquema de pena, né? É uma pena. Que a gente não conseguiu extrair. Então é isso aí. Agora sim. Né? Faltou analisar os itens, né? Eu não consegui. Se por um acaso eu descobrir como é que faz... Ou eu posto no meu Twitter. Segue lá. Tá, pega. Beleza? Segue lá no meu Twitter qualquer coisa. Eu vou pular aqui. Espero que ele não me ataque. Que ele não vai atrás de mim. Não me mate. E os bichinhos voam mesmo, ó. Aqui, ó. Pera aí. Ali, ó. Ó o bichinho voando ali. Aí. Ó. Enfim. Beleza? O passado tava lá em cima. A gente... Desceu. E ele foi embora. Provavelmente se eu subir lá e esperar mais um pouquinho, ele deve voltar. Eu achei que a hora que ele voasse alguma coisa parecida. Ele fosse derrubar a pena aqui embaixo. Ou coisa parecida. Mas não. Ah. Então é isso aí. Bração. Valeu aí, pessoal. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.